Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, diretamente da onde? Da VR 277 A VR mais famosa da fronteira do Brasil Em média 40 mil veículos transitam No maior comércio de fronteira da América Latina Que é o comércio com o Paraguai, com a cidade a oeste Estamos aqui e hoje vamos tirar todas as dúvidas dos meus amados seguidores Um melhor canal de informações turísticas No momento sobre a cidade de Forja de Iguaçu, Paraguai e agora se estendendo para a Argentina Então vamos que vamos juntos e misturados Levando a informação bem precisa Estamos exatamente aqui chegando próximo Aqui é a rua Santo Rafaim Eu estou me direcionando para esse lado A gente regressa já Porque eu tenho que tirar umas dúvidas Daquelas pessoas também que vêm de carro Que vêm de automóvel, de moto E ficam me perguntando Leandro, se eu for de carro é seguro? Leandro, onde eu boto o meu carro? Então a gente vai tirar as dúvidas de tudo Então deixa esse like Compartilha o vídeo O melhor canal de informação sobre a fronteira Se chama o canal Nós em Foz É sem filtro e sem enrolação Então estamos aqui ó Diante do estacionamento na Avenida Beira Rio Essa avenida se chama Avenida Beira Rio Então se vocês colocarem ó Varejo Paulista Que fica logo ali uma loja Na outra esquina já fica um estacionamento de carro Em média é de 30 a 40 reais Para estacionar o carro aqui de manhã E o carro fica aqui até no horário da tarde Que é o horário que o pessoal volta das compras do Paraguai Então saibam que nessa região aqui todinha Tem mais de 50 estacionamentos Que a média de preço que eles cobram é de 30 a 40 reais Posso vir fazer compra? Moro em Santa Terezinha de Itaipu Moro em Cascavel Moro em Toledo Em qualquer região do Brasil Posso ir de carro? Pode Deixa o carro aqui E atravessa ó Mais ou menos duas, três quadras Até a Ponte da Amizade Que já está localizada aqui Não tem segredo O trânsito é um caos O trânsito da ponte tem uma oscilação Quer acompanhar qual é o momento né Os horários de pico da Ponte da Amizade Digite no Google Ponte da Amizade Trânsito Que eles vão lhe dar um gráfico Que mostra as oscilações dos horários de pico da Ponte da Amizade Então está aqui ó Todo mundo aqui ó Na fila Se dirigindo para o Paraguai Eu estou indo agora no final da tarde Porque eu estou querendo falar de turismo Para vocês e tirar dúvida Porque eu sei que tem muitos seguidores meu do canal Que conhecem o nosso canal E sabem que é o melhor canal de referência Para passar uma informação sem filtro da realidade né Então aqui não tem muita churumela não A gente anda a pé Mostra tudo ó Observe ó Tem mais um estacionamento aqui Na rua de trás aqui Tem mais de 20 estacionamentos aqui Tem mais de 20 estacionamentos para lá Estacionamento não é o problema Se você digitar aí no GPS Rua Oswaldo Cruz E descer da rua Oswaldo Cruz Tudo indo da Avenida Juscelino Kubitschek Indo sentido Ponte da Amizade Vocês vão encontrar assim de estacionamento No final da rua Oswaldo Cruz Que já dá o início em todo esse local Acabou de chegar o famoso ônibus Que leva os turistas para a Argentina por 10 reais ó Serviço internacional de ônibus Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas me perguntam Se tem como ir para a Argentina Sem gastar muito dinheiro Então os turistas de classe econômica Que quer ir à Argentina De baixo custo Tem a opção de ir de ônibus Então a gente vai até o ônibus Para mostrar para vocês Aqui são as vans paraguaia Que trazem os turistas do Paraguai Para o Brasil por 10 reais Por 15 reais Quem vem fazendo compra E o ônibus que leva os brasileiros Para a Argentina É esse ônibus aqui ó Já mostrei no vídeo E vou mostrar de novo ó Esse ônibus me leva para a Argentina Por 10 reais Então são dois ônibus que tem Tem um que sai a 10 reais ó É esse ônibus ó Pessoal aqui ó Todo mundo já pegando a fila Sempre é bem bacana ó Ele é todo no ar condicionado Esse ônibus não fica naquela fila de trânsito Que tem lá na Argentina Para os carros passarem Às vezes a fila da Argentina Leva duas horas ó É esse ônibus ó Esse ônibus ó Aqui as vans do Paraguai Ó Esse ônibus Leva os turistas para a Argentina Por 10 reais ó Com ar condicionado Saindo aqui da ponte da amizade A parada dele ó Ali fica os mototáquis E aqui fica os táxis Se quiser ir de táxi Para o Paraguai Eu tirei todas as minhas dúvidas hoje Um carro desse Oficial aqui Da cidade de Força de Iguaçu Para levar você em média Para o Paraguai Eles cobram 60 reais Mas se tiver muito trânsito Ele cobra 100 Então o valor Que eu perguntei aqui Na parada Para algumas pessoas Me diz que era A tabela deles é essa 60 reais é para atravessar Mas no horário de pico Eles cobram 100 reais Se eles cobrarem Mais de 100 reais Para me levar no Paraguai Já é um preço abusivo Fiquem sabendo Já as motos que tem aqui Elas cobram em média De 15 a 20 reais Para fazer a travessia Para o Paraguai Os carros Tem uma numeração Então todo número de carro Observe o número de carro Porque esses carros São tudo oficiais De trânsito Então vocês tem que ter Esse controle As motos É super segura Vieram me perguntar Leandro Quanto é que sai De táxi Para a Argentina Sai em média 150 reais Deixando os turistas Num centro De Porto Iguaçu Ele disse que é 150 para levar E 150 para trazer Um táxi Com 4 pessoas É o valor Que eles cobram Para fazer esse trajeto Quando Alguém me disse Que cobravam 350 reais Para levar Os turistas Para a Argentina É porque Geralmente Eles querem cobrar A ida e a volta E tem uns Que cobra 50 reais A mais Pelo tempo Pelo tempo de espera Eu tô tirando Essas dúvidas Porque A gente É bom Falar bem direitinho Aquele ônibus Amarelo Que tá parado Logo ali Que eu mostrei Para vocês Cobram Cobra 10 reais Exato Que é até mais barato A caixa Do alfajor negro Prêmio 30 reais 5 litros De azeite 60 reais Doce de leite 20 reais Meio quilo Então Não é tão caro Então aqui Tem o varejo Paulista Logo aqui Vocês vão encontrar A farmácia Droga Foz Na Droga Foz Para quem não sabe É onde tem O nosso banco 24 horas E aqui A gente Também tem Uma coisa Muito interessante Que é O serviço De Wi-Fi Temos a internet Você paga 2 reais E tem a internet Liberada Ele passa A senha Para vocês Da internet E vocês Podem usufruir Da internet Porque aqui Não tem Conexão Outra coisa Importante A taxa DAF De Produtos Além da cota Você pode Pagar aqui Você Passou Na ponte Comprou Um produto Além da cota Foi Feito Uma declaração Para pagar Uma taxa Você consegue Pagar a sua taxa DAF Aqui Tá bom Aqui a gente Atravessa aqui A ponte Não tem segredo Faixa de pedestre Faixa de pedestre Aí a gente Já atravessa Aqui já é A famosa Ponte da Vindade Aí as pessoas Ficam me perguntando Né O caminho Eu gosto de andar Pelo lado certo Vou andar ali Que tem uma placa Ali escrita assim Pedestre A gente vai Pela placa Aí tá aqui Placa Paraguai Pedestre Aqui Vocês vão entrar Por aqui Pedestre Aí passa Pela Pela faixa De pedestre Aí lá vai A gente Pela faixa De pedestre Vamos nós Aqui É a parte Que passa As motos Obrigado Aqui é a parte Dos carros Os carros Para Aqui é a faixa De pedestre Aqui é a parte Dos carros Aqui é os carros Que passam Vamos passar aqui Aqui é a parte Que passam Os carros E ali é a parte Que passam Os caminhões Aqui é tudo Bem organizado Aqui é os caminhões Que vai passar Para Uma fiscalização Dele De aduana Que eles fazem Os caminhões Brasileiro Outra dúvida As pessoas Me perguntam Qual é o tamanho Da ponte Se dá Para atravessar A pé Gente Muito turista Deixa seus carros Nos estacionamentos E atravessa A pé As vezes Quando você Vem com uma pessoa Idosa Pega um táxi E atravessa E se você É descolado Pega uma moto Ali no mototáxi E atravessa A moto É de 15 a 20 reais Depende De onde Vocês vão querer Ficar No Paraguai Outra dúvida Que vocês têm Leandro É seguro Atravessar a ponte Gente A segurança Quem faz É o indivíduo Bota a bolsa Para frente Como em São Paulo Ninguém anda Com as coisas No mundo da lua E a gente Sai andando Tudo direitinho O trânsito Lotado De carro Voltando Regressando Para o Paraguai E a gente Vai explicar Tim tim Por tim tim Esse é o canal Mais arretado Então Atravessou a ponte Não tem fiscalização Nenhuma Você só passa Não tem que parar Não tem que falar Com ninguém Você passa E vai direto Para a ponte Da amizade Na ponte Da amizade Tem umas regrinhas Que eu costumo dizer Que a gente Está numa viagem Internacional Então vocês Devem ter cuidado Com o que? Bolsas abertas Carteira na frente Da calça Não falar com estranho Não andar com estranho Não estar fazendo simpatia Com quem você não conhece Numa travessia de ponte Porque nem todo mundo É turista Alguns é estudante Outros moram no Paraguai E trabalham no Brasil Outros moram no Brasil E trabalham no Paraguai Então Tem essa coisa toda Então É bom você não falar Com quem você não conhece Uma das regras mais importantes Que vocês tem que saber Quando vocês estão indo Para fazer compra Todo mundo pergunta Leandro Eu posso comprar Quanto? Eu posso trazer Quanto em produtos Do Paraguai Para o Brasil? Vocês podem trazer Uma cota de 500 dólares Distribuída Em 15 produtos Abaixo de 5 dólares E 15 produtos Acima de 5 dólares É muito fácil Fazer essa conta Porém Só pode ser 3 produtos Iguais Então Se comprar 3 xampus Do mesma marca Só pode 3 Não pode mais Do que 3 Na travessia Da ponte Aqui houve um acidente Não tinha isso Aqui acontece Muito Acidente de trânsito Principalmente De moto Porque o trânsito É muito complicado A ponte É isso Não tem segredo As pessoas Atravessam Seguem Estão vendo? Olha aqui Com ninguém É super tranquilo Nunca me aconteceu Nada Nessa travessia Da ponte Se você me perguntar Se é complicado Ir e vir Na ponte da amizade O que eu tenho O que eu tenho a dizer Para vocês É que é super tranquilo Entendeu? Agora As pessoas Vêm Em busca De conhecer o Paraguai De fazer uma compra E nem sempre As pessoas Conhecem A região Então O problema É esse Outra coisa Que vocês Têm que saber Muito importante As agências De turismo E esses guias Que se passam Por guia Em Foz do Iguaçu Eles não Têm intimidade Muito Nas lojas Do Paraguai Então Eles costumam Fazer pacotes Para vender Só dois tipos De roteiro Uma loja E um shopping O Paraguai É cercado De boas lojas E de grandes Shoppes Então O guia Tem shopping Que não paga Comissão Para guia Então Ele faz o que Com o turista Ele não leva O turista Naquele shopping Porque ele não Está ganhando Dinheiro da loja Então As vezes O turista Vindo com guia Não é aconselhado Por que? Porque o guia Além de não ter intimidade Com todas as lojas Ele só gosta De levar O turista Nas lojas Que ele ganha Alguma coisa Então O que acontece? Ó O melhor shopping Do Mercosul Se chama Mona Lisa O melhor shopping Do Mercosul Se chama Mona Lisa Um dos prédios Mais bonitos De lojas No Paraguai É o prédio Da SACS Mas os turistas Não tem Esse Conhecimento Onde fica Esses prédios Essas lojas As vezes O turista Não vem Para fazer compra Vem para conhecer Então Eu aconselho A pessoa Vim Por conta própria Se você quer fazer Compras No Paraguai Eita barulho Se vocês querem fazer Compras No Paraguai Eu recomendo As pessoas Ter uma cautela Né? De procurar Uma pessoa bacana Que conheça As lojas Do Paraguai Eu faço Assessoria De compras Eu não sou Guia de turismo Eu nunca disse Que eu sou Guia de turismo Eu sou um fotógrafo E artista plástico E faço Presto serviço Para uma faculdade No Paraguai Que eu sou contratado Eu não sou Que nem esses brasileiros Que só Vem para o Paraguai E não trabalham No Paraguai Não Eu trabalho Realmente no Paraguai Então Eu tenho A possibilidade De falar Com clareza Que eu convivo No Paraguai Eu vivo No Paraguai E eu conheço O Paraguai Diferente Das pessoas Que só fazem Aquele turismo De bate e volta De pegar o turista No hotel E largar No meio da rua No Paraguai Eu não aconselho Ninguém fazer isso Entendeu? Porque o dinheiro Que as pessoas pagam Com essas agências De turismo local É o dinheiro De você Passear no Paraguai Tá me entendendo? Então Eu gosto De mostrar as coisas Na prática Eu não gosto De enrolar Eu sou bem Transparente Então As pessoas Às vezes Não gostam Do canal Porque a gente É bem Didático Nem todo turista Vai ter 150 reais Para ir para a Argentina E 150 reais Para voltar Então Ele pode ter A opção De ir Um ar-condicionado Naquele ônibus Amarelo Por 10 reais Para ir E 10 reais Para voltar Isso é um direito Do turista Ninguém pode Privar O turista Em Foz De informação Não É um povo Que quer controlar Tudo Só pra si E acaba Atrapalhando Tudo A gente vai trazer No canal Dicas de restaurante De supermercado Do Paraguai De Foz De tudo Que é canto Aqui é um canal Sem filtro E a gente Não é amarrado Com empresa Não Porque esses Vlogs de turismo Eles só sabem Divulgar a mesma coisa Se você passar o ano Todo não assistindo É a mesma coisa Então ninguém Aguenta mais não Dá pra notar Que eles tem Um roteiro Que a empresa Manda pra eles Vender o produto Outra dúvida Chegou nesse mirante Para com os turistas Tem uma Tem uma ilha Tira uma foto Quantos turistas Eu já não trouxe aqui E tirei Foz E outra Eu sou assessor De compras No Paraguai Nenhum turista Meu recomendo Gastar nada De dinheiro Em Foz Porque O custo de vida Em Foz É elevado Então a gente Faz o que Eles economizar O dinheiro Para fazer boas Compras No Paraguai Porque o objetivo Da vinda Do turista A Foz do Iguaçu O destino final É o Paraguai Então não é recomendado O turista Está gastando Cem reais De entrada Mais Vinte e cinco A quarenta reais De estacionamento Para atrações Privadas Porque tem turistas Que não tem Esse poder aquisitivo Imagine Cinco Entradas A cem reais Quanto é que vai dar? Quanto é que dá Cinco entradas A cem reais Quinhentos reais Quinhentos reais É quase Praticamente Cem dólares É quase Cem dólares Então As pessoas Têm que entender Que as pessoas Não tem mais Esse dinheiro Não Não tem não Entendeu? Não tem Então as pessoas Têm que respeitar O turista E deixar ele Para o livre-arbítrio Ele vai gastar o dinheiro Onde ele quer Outra dica importante Chegou no aeroporto Chegou em Fora de Iguaçu Calado As pessoas Vão lhe oferecer Um monte de coisa E não aceitem É que nem aqui Na Ponte da Amizade Quando a gente Chega no Paraguai É todo mundo Com panfleto de loja Vamos pra cá Vamos pra lá Vocês não vão pra canto nenhum Essa regra Que o pessoal Vem de abordar Vocês aqui no Paraguai Serve também Para Fora de Iguaçu Qualquer abordagem Na rua Você se esquiva Não aceite Porque Claro As pessoas Fazem a famosa Pergunta Você é de onde Vem fazer o que aqui Porque eles querem saber Se vocês vieram fazer compra Ninguém vai estar falando Da vida particular Da gente Tá terceiro Principalmente Pra estranho Principalmente Uma região de fronteira Aí as pessoas Pegam E pensam Que é desse jeito Mas não é desse jeito Aí a gente fala As coisas Para as meninas Aí as meninas Dizem Ah Eu vou só fazer Medicina no Paraguai Não é só fazer Medicina É ter o cuidado De ver com quem fala Para quem anda Os estudantes De medicina Também Que faz o trajeto Todos os dias Tem que ter cuidado Com a mochila Não carregar nada De terceiros Aqui é uma fronteira Então você não vai estar Carregando bolsa De terceiros Entrando em carro De terceiros Eu vou ser sincero É muito complicado Essa situação Então A gente é um canal Que fala claramente Então se alguém Chegar pra você Aqui nessa fronteira Olha Segura essa embalagem Pra mim Você saia de perto Você não sabe O que é que tem dentro Ah leva essa bolsa Pra mim Jamais Você deixa a bolsa Pra trás Então as pessoas Tem que ter Essa cautela Mas nem todo mundo Tem essa atenção Então chegou aqui Ali tem a bandeira Do Paraguai Que a gente Geralmente tira foto Com os turistas E tem a placa Aqui Que é bem vindo Ao Paraguai Que os turistas Gostam de tirar foto Muita gente Tira foto Nessa placa O turista Tem que ter A liberdade De escolha De chegar No Paraguai Correndo Às vezes você tá Num trânsito desse E às vezes você tá Com uma pessoa Dentro do carro Querendo ir pra um banheiro Aonde é numa Ponte da Amizade Há duas horas Numa fila dessa Que você vai arrumar Um banheiro É o único lugar Que eu conheço É aqui No Paraguai Saiu da Ponte da Amizade Eu já vi assim De carros Parar Aqui do lado O pessoal Parar aqui do lado Pra utilizar o banheiro Ó Banheiro Com os turistas Aqui é o banheiro Ó Aqui é o banheiro Então os carros Param aqui Nessa grade E o pessoal Utiliza o banheiro Antes da imigração Então as pessoas Não conhecem Que aqui na ponte Tem esse banheiro Super top Com os turistas Poder ir no banheiro Porque às vezes Você tá dentro De um carro desse Com uma pessoa idosa Precisa ir no banheiro E não sabe Como se deslocar Então o nosso canal Mostra tudo Na real Aqui é a parte De imigração Ó Vai imigrar pro Paraguai Pegar visto É aqui Aí você vai andando Chegamos A cidade da oeste Ó Bem vindos ao Paraguai Ó A cidade que eu amo Uns irmãos queridos Ó Saludo Um beijo A todos os irmãos do Paraguai Que eu gosto tanto Dos irmãos do Paraguai Tenho muito respeito A todos eles Ó E bem vindo Ao Paraguai Ó Tá aqui ó A gente tira foto aqui Geralmente os turistas Tiram foto nessa placa E também tira foto Com os prédios famosos Do Paraguai Que isso é bem tradicional Então quando o turista Chega aqui Que passa por essa parte Que tira a foto Famosa na placa Ele vai em frente Então eu vou mostrar Na prática Como Andar no Paraguai Você passou daquela placa Ó Você segue nessa calçada E você tem duas opções Tem a primeira opção Que é vir Por esse lado aqui ó Que vem por aqui Ou pelo outro lado Entendeu? Aí a gente já chegou Chegamos aqui ó Na cidade De oeste Ó Já tem os letreiros Vamos tentar atravessar aqui Ó É bem bacana Então seja bem vindos ao Paraguai Ó Acabamos De chegar no Paraguai Tá tendo agora Umas liquidações aqui ó Nessa loja Tá tendo a promoção De produtos de beleza E o Paraguai é assim ó Muitas placas Muita sinalização na rua Ó E as lojas mais importantes Vocês vão encontrar a sinalização O prédio famoso da Saks ó É esse prédio espelhado Estão vendo? Cada andar desse É uma grife É o prédio mais famoso A Monalisa A loja mais famosa De perfumes francês E o melhor shopping Do Mercosul Fica localizado logo à frente Então não tem segredo ó Aqui atrás Tá a doana Do Paraguai Aqui já fica localizado O prédio do ataque O prédio da Monalisa Lá na frente E aqui ó Já fica uma placa Dizendo que A trezentos metros Para cá E para o shopping Paris Não tem erro Tem erro Eu acho que não tem erro né Mais explicado do que eu Impossível Então vamos que vamos Tô mostrando na prática Os táxis A guarda nacional Tudo fica nessa área aqui Porque aqui tem policiamento Diferente do lado de Foz Que os turistas se questionam Por falta de segurança O Paraguai você encontra Muita guarda municipal Muito Guarda nacional Muito guarda de trânsito Muito tudo Então não é aquilo Que o pessoal diz né O pessoal tá botando Umas bandeiras Aqui ó Pra Os turistas ó E as pessoas que chegam Ao Paraguai ó Aqui eles são muito Tradicionais É muito bonito Ele Tem aquele amor pelo país Então ó As bandeiras Aí eles estão botando As bandeiras ó Nos postos Eles fazem tudo Realmente voltado Para o turista Aqui é o famoso Prédio da Ataque Prédio da Ataque Aqui é aquela famosa loja Macedônia ó Ali tem o shopping Da Leste E vamos que vamos Não é gostoso Uma coisa dessa ó Aqui é o shopping Minas Índia A casa americana Tá logo aqui Então não tem muito Segredo Andar no Paraguai Só que é bom Você ter uma assessoria De compra Que é melhor do que guia Porque os guias De Força de Iguaçu Eles só sabem Jogar o turista Aqui na rua E diz assim Ó daqui duas horas Três horas Vim buscar vocês Eles não acompanham O turista Eles não conseguem Ter um serviço De receptivo né A altura Para trazer os turistas Para o Paraguai Eles só sabem Abandonar os turistas E diz Olha só tem aquela loja E aquele shopping Não ó O Paraguai é cheio De lojas maravilhosas Aqui tem ó A famosa loja Lapetisqueira Quem compra cigarro Essa coisa É aqui Lapetisqueira Ó Mundo musical Instrumento musical É aqui ó Mundo musical Guitarra Sanfona Tudo é aqui ó Eletrônico Se você sabe Que o nosso canal É um canal sério Eu não posso Dar uma dica De eletrônicos Para vocês Que não seja Da loja mais importante Do Paraguai Que é a Casa Nissei Que é referência Eletrônico Então todo mundo Que é meu seguidor Que compra na Casa Nissei Liga um para mim Se encontra comigo Na Casa Nissei E diz Leandro Muito obrigado Isso é muito bacana Ó Aqui ó É o shopping Americana Que tem a casa americana Aqui a famosa loja Mega eletrônica Também ó Mega eletrônica Aqui as motos Estão passando É muita moto Aqui parece o trânsito Da Índia Mas a gente vai mostrando Eu gosto de mostrar O Paraguai Na prática Que o pessoal Não mostra não Ó Aqui a mega eletrônica Estão vendo Ali ó O prédio da Mona Lisa Que é o melhor Shopping do Mercosul O mais importante Recomendo conhecer A galeria de obras de arte Do Shopping Mona Lisa Que os turistas Que os turistas não conhecem Porque o dia que levam os turistas Para fazer compra Eles não tem aquela Delicadeza Que nenhuma assessoria De compra tem De procurar saber O que é que o turista gosta Porque a pessoa Porque a pessoa quando é contratada Ela está ali Para atender o turista No meu caso De assessoria De compras Eu faço O meu melhor Eu faço O que o turista Me pede Vamos tentar Passar aqui ó Aqui toda hora Eles estão fazendo Uma reforma Arrumando Porque aqui A coisa funciona Estão botando as bandeiras As bandeiras A melhor loja De eletrônicos Não posso dizer Para vocês Que seja uma loja Melhor do que a casa Nissei Porque eu não Eu não vejo Uma outra loja Como referência Equipamentos fotográficos Ela é top Ó Chegamos Na Monalisa Ó Aqui é o Shopping Monalisa Tá vendo? Ali ó Aqui é o Shopping Monalisa O melhor Opa Do Paraguai Agora a gente está Na primeira Rotatória Aqui está Todo mundo Né? Passando por aqui Ó a bandeira Querida Do nosso Paraguai Querido Ó Um beijo Ao irmão Paraguai Eu gosto Demais Daqui Ó Aqui é a coisa Desenvolvada Ó Olha só Vocês estão vendo Ó Aqui atrás Da Monalisa Eu estou Na rotatória Ó Muitas lojas Bacanas E eu hoje Estou querendo andar Para mostrar Para vocês Um pouco mais Né? Vocês estão vendo? Eu não estou entrando Nas lojas laterais E nem nas ruas laterais Porque não é o nosso objetivo Né? O nosso objetivo Se estende Mostrar o Paraguai Por inteiro Né? Vamos tentar Atravessar aqui Porque está vindo Muito carro Vou tentar Atravessar Ó O famoso ônibus Que traz os turistas Ó Do Brasil Para o Paraguai Ó Dez reais Esse ônibus Ó Dez reais Ele vai para o terminal De ônibus Da cidade de Oeste Ó Dez reais E tem dia Que é doze reais Eu não sei direito Porque ela tem uma oscilação Mas esse aqui também Ó De dez a doze reais Ó Para trazer o turista Para o Paraguai Essas são as informações Que as pessoas gostam Estão entendendo? Ó Estou aqui ó Aqui é a cidade da Oeste Eu estou andando um pouco mais Para frente Para mostrar O outro lado né? Da cidade Que o pessoal só mostra O lado de cá E a gente agora Vai mostrar o lado de lá E vamos que vamos Mas é muito bacana O Paraguai Muito 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 Então está aí ó Muitas lojas Vocês estão vendo É um pessoal Super querido Claro que Em toda cidade Tem aquelas pessoas Às vezes mal amadas Né? A gente já tem A nossa parcela em Foz Que não é novidade No Nordeste também Tem sempre Alguns mal amados também Em todo canto do Brasil E do mundo né? Tem os mal amados Mas está aí ó Mostrando para vocês Bem Direitinho ó Aqui é o Paraguai Estão vendo? Agora Que a gente chegou Nessa altura O Paraguai Vai mudar Na segunda rotatória Porque aquela ali É a primeira rotatória Onde se concentra Todo o fluxo Da cidade De oeste Que seria o que? O pessoal que vem Fazer compras Eletrônico Brinquedo Essas coisas ali Na ponte Mas O Paraguai Se transforma Após a segunda Rotatória Que é mais bonito Né? Vocês vão ver Um Paraguai Diferente Os bairros As ruas Vocês já observam Que é até mais limpa A parte que os brasileiros Não frequentam É mais limpa Do que a parte Que os brasileiros Frequentam Vocês podem observar E principalmente Também né? Que aqui tem muita Segurança Tem Tem uma infraestrutura Boa Entendeu? Ó Olha a limpeza Olha a limpeza Olha a diferença Desse lado Daqui Da cidade Para o lado Que os brasileiros Frequentam É gigantesca Eu não estou brincando Não Então Na segunda Rotatória Fica próximo Ao A gente tem A Prefeitura Né? Prefeitura não A Como é que se fala Meu Deus? O terminal Rodoviário Aqui agora O Paraguai Vai ter uma frota De ônibus elétrico Né? Isso é uma novidade Que chegou aqui No Paraguai Disseram que iam mandar Os ônibus elétricos Para o Brasil Né? Para o lado de Foz Mas não sei se vai funcionar Lá não Eu acho que os ônibus Até mesmo sendo Mais antigos Do lado do Paraguai Tem mais condução Do que os ônibus Do lado do Brasil Porque Eu já utilizei O transporte público Do Paraguai Mesmo sendo antigo Funciona com qualidade Superior Pelo menos nos horários Do ônibus Que a gente precisa Diferente do Brasil As vezes você fica no Brasil Muitas horas Esperando um transporte público Que não passa em Foz E no Paraguai E no Paraguai O ônibus funciona Eu acho que é porque A cidade aqui É diferente Né? O pessoal depende Do transporte público Aí eles se fazem Presente Né? Tem que funcionar Mas é bem diferente Do lado do Brasil Olha que coisa interessante Eu estou mostrando Para vocês O Paraguai Olha as ruas Tudo limpa Tudo limpa Não tem essa bagunça Não tem essa coisa Que tem ali no centro Da cidade de Força Da cidade de Leste Próxima a ponte Ó o banheiro Vai usar o banheiro Você paga Paga um real Para usar o banheiro Banheiro público É assim Olha em Foz No Paraguai Um real Para usar o banheiro público Tá vendo? Aqui é tudo assim Bem organizado Né? Assim Como o pessoal diz Não O pessoal Olha Leandro Tem banheiro Tem ó Um real Você utiliza o banheiro Me diga em Foz Onde é que o pessoal Vai usar o banheiro Fora o Gramadão Só no Terminal Pedro de Nadai Né? Mas na cidade mesmo Depois você precisar De um banheiro É uma situação Complicada Entendeu? É complicado No Terminal de Ônibus Pedro de Nadai Eu sei que tem banheiro E eu sei que no Gramadão Na Vila A Tem banheiro, né? Mas em outras áreas De Foz Eu não conheço Ou desconheço Olha Eu acho encantador Nosso querido Paraguai Vocês estão vendo Como é lindo Aqui é a segunda rotatória Aí a cidade já se transforma Aqui já começam Os grandes prédios A tecnologia Né? Tem muita gente Aqui Muito bacana Aqui é o centro Do Paraguai Olha os ônibus antigos Que eu falei Que eu gosto É aquele ônibus ali Olha Está vendo como é lindo? Olha Estou andando com vocês Olha Aqui é o centro Né? Da cidade De Oeste Do outro lado Que vocês não conhecem Vocês turistas Vocês só conhecem Aquele buchicho Olha Aqui são as lojas De sapato Olha Ó Lojas de sapato Entendeu? Aqui é o lado Do Paraguai Que vocês não conhecem Ó Aqui as paradas De ônibus Aqui é os artesãos Ó Que vem dos artesanatos Aqui é os ônibus Que eu falei Que eu gosto Que é os ônibus antigos Ó É os ônibus Assim ó Mas esses ônibus Eles funcionam Bem direitinho Eles são os ônibus Mais antigos Mas eles estão Sempre circulando E também não adianta Você ter um ônibus novo E a cidade não Não atende a população Não adianta nada Aqui pelo menos Quando a gente precisa De transporte público Tem muitos ônibus E os ônibus funcionam E parece um filme Né? De Pedro Almodová Ó Ó Esses são os ônibus Eu gosto muito do Paraguai Ô moço Oi Tudo bom? Tudo bom? Ó Tá vendo? Oi moço Tudo bom? Ó Eu tenho o maior carinho Aqui ó É a parte de um cruzamento Importante Da cidade Vou tentar passar aqui Passar aqui Obrigado Tentar passar aqui Tá vendo como é bem diferente Ó É um vídeo longo Mas tô mostrando no Paraguai Ó Que ninguém mostra Ó Quem é que mostra isso pra vocês? Ó Vocês estão passeando comigo no Paraguai Ó Tô levando vocês pra conhecer O Paraguai Que ninguém mostra Ó As lojas de noiva Olha como são os vestidos Aqui Tão vendo? É bem legal, né? Eu tenho uma amiga Que tem uma loja aqui Bem legal Olha as modas Tá vendo? Aqui é um lado do Paraguai Que o pessoal não gosta De mostrar Porque eles só andam ali Naquele centro deleste Ó Olha aqui, ó Olha as abelinhas Como são amplas Olha os ônibus, ó Então os estudantes de medicina Vivenciam isso muito bem, né? Porque eles vêm morar aqui Aqui é uma amiga minha Que tem um brechó Ó Tá 10 mil guarandis Os agasalhos Oi, tudo bom? Ela chegou? De viagem A dona? Ah Depois eu passo aqui Tudo bom? Ó É brasileira ela Ela é de Pernambuco Ó De Recife Ó De Pernambuco Tem uma loja linda aqui Esse é o Paraguai Que eu gosto Entendeu? Que eu vivencio Aí tem as lojinhas de bolsa Ó Tão vendo? Mas não é diferente O Paraguai Assim Olha só como é bonito Ó Ó Ó o lado de lá Ó Tudo organizado Tudo bonito Ó O pessoal não divulga isso não Eu não sei nem o que é que o povo gosta de divulgar Porque o povo Só mostra Aquela coisa Que eles querem, né? Aqui também tem aqui perto Tem um Como se fosse um museu, né? Contando a história Daqui do Dos hermanos Ó É muito bacana, não é não? Tão vendo? É muito bonito Agora Esse Paraguai Quem é que mostra pra vocês? Só eu? Então vamos dando sequência no próximo vídeo Esse vídeo já tá longo E assista que vem mais Continuando as voltinhas aqui no Paraguai O Paraguai que ninguém lhe mostra Só no nosso canal Tchau